Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono ainda de um PlayStation 4 E é como você pode fazer aí pra ver se os seus jogos estão aí com seus dados salvos na nuvem É isso aí, ainda mais agora que tá chegando na hora de a gente trocar e console, né? Você vender aí o seu Play 4, pegar o seu Play 5 e agora com essa novidade de que o Play 5 é retrocompatível com o Play 4 Então todos os jogos que você tem aí no Play 4, você vai poder jogar no Play 5 A gente precisa dar uma olhada se os dados que a gente tem dos nossos jogos estão na nuvem Por quê? Porque a maioria dos dados, por exemplo, um save game, aí você tá jogando aqui, por exemplo, eu Tô jogando o Judgment agora, esse jogo que é excelente, diga-se de passagem, recomendo a todos Tô jogando ele agora e digamos assim que eu comprei meu Play 5 agora Aí, pô, eu não vou ficar jogando no Play 4 de Judgment, né? Já que eu posso jogar no Play 5, vou vender meu Play 4 e vou aqui pegar o meu Play 5 e querer continuar o meu save Da onde eu parei, óbvio, no Judgment, lá no PlayStation 5, que é a mesma conta Então é pra dar pra fazer isso Mas, às vezes, a maioria das vezes, o seu save não vai estar aí na sua nuvem, né? Na sua conta O save vai estar no seu próprio console, né? No HD que ele tiver ali Pra você checar isso, é muito simples Vou dar uma mostrada aqui pra vocês Você vai apertar o Options aí, em cima do jogo que você quiser Tá vendo? Clica aqui, bonitinho Daí vai abrir essa barra lateral E vai ter escrito ali, ó Baixar, barra, fazer upload de dados salvos Tá vendo? É a primeira opção É a primeira que vem Você vai clicar aqui, bonitinho E, olha aí, que legal Tá aqui e a gente já tem as informações que a gente precisa Olha aqui, do lado esquerdo Armazenamento do sistema É o que estiver dentro do seu console, tá? O que estiver dentro da memória do HD do seu console E, no outro lado ali, no lado direito Tá escrito ali Armazenamento online Tá vendo ali que é o que tem lá no... No meu... Na minha nuvem, né? E você pode perceber que tá diferente, né? Olha pelas imagens ali, ó Eu tenho aqui meus três save games, né? São as coisas que eu tenho E também o meu system data Que aí, tipo, opção Ah, se tá com legenda Tá sem legenda Não sei o que, né? Tem todas essas opções E olha só o que tá aqui No... A diferença que tá entre o online e o offline, né? O online, olha aqui Tem coisas de 2019 Que sabe o que é isso aqui? Isso aqui é de quando eu joguei a demo É isso aí Saiu a demo do Judgment E ficou salvo no meu armazenamento online Na nuvem Os dados da demo Então, as dados do que eu tô jogando agora Do jogo completo Pode ver que aqui eu tô no capítulo 3 Aqui tá no capítulo 1 E o system data aqui, tá vendo? Tá 2019 E o meu aqui tá 2020 Então, não tá atualizado Então, o que eu tenho que fazer É vir aqui, ó E fazer upload de tudo Aí ele vai fazer upload de tudo Ou, se eu quiser Ah, não Eu não quero fazer de tudo Eu quero fazer só desse aqui Você pode selecionar e fazer upload Você vai clicar Ele vai abrir Você escolhe qual que você quer E daí você faz Mas, eu honestamente Tá? Como você pode ver ali, ó Espaço livre após o upload 103 GB É espaço pra caramba Cada um desses arquivos aqui São só 10 MB Então, 10 MB pra 103 GB, né? É nada, praticamente Então, eu recomendo Geralmente A maioria dos jogos que você quiser É você vir aqui E fazer upload de tudo Espera Beleza Ahn Isso aí Substitui Bota pra substituir mesmo Não se preocupa Vai lá Espera Beleza E Feito Feito Pronto Agora, olha lá Armazenamento online E armazenamento do sistema Estão idênticos Você pode ver E vai tá aí Bonitinho E, por exemplo Se você tiver aí um console novo Play 4 Ou no Play 5 Eu não sei como é que funciona no Play 5 Mas eu creio que seja do mesmo jeito Você pode vir aqui também E fazer o download, né? Se tiver O que tiver no online Estiver diferente do que tiver aqui no sistema Você pode aqui, ó Baixar tudo Ou selecionar e baixar Que é a mesma coisa, né? Em vez de você upar Você vai baixar o arquivo que tá lá O arquivo de save Então, é bem tranquilo É a mesma coisa E você pode fazer isso pra todos os jogos Ó, vamos vir aqui no Pass A gente vem aqui, ó No Pass Vamos ver, ó No Pass não tem nada, ó Eu tenho aqui um monte de coisa Dados de sistema Dados editados Dados de edição Replay Tenho várias coisas que eu posso subir Pra meu armazenamento online E é só fazer a mesma coisa Fazer upload de tudo Espera lá o tempo Espera ele calcular E ele vai subir automaticamente Para a sua continha online É óbvio que também tem aquele, né? Aquele detalhe Que é um detalhe monetário Que isso só funciona pra você Que tiver uma assinatura ativa Da PSN Plus, tá? Se você não tem ativa PSN Plus Você não pode utilizar essa função Infelizmente do console Você pode ver que tá ali do ladinho, ó Fazer upload de tudo Aí tem um símbolo do... Tipo, do... Do... Do negocinho ali O símbolo da PSN Plus Que é esse mais aí, né? Com bolinha, quadrado, triângulo E X Amarelinho Esse símbolo quer dizer Que você precisa da PSN Plus Precisa de uma assinatura ativa Pra você utilizar Esse esquema Beleza? Mas é isso aí É uma dica simples E bem boa Mas como eu falei Como a maioria das coisas Nesses consoles, cara Eu não entendo Mas é tudo meio escondido Então você tem que ir procurando as coisas Então é aquilo que eu falei Aperta o botão Options aí, né? O Start Que a gente chama Graciosamente Aperta aqui Primeira opção Baixar Fazer upload de dados Ele vai abrir aqui bonito Tá vendo? Se aqui eu ainda não comecei a jogar Mas tá aí E você vai fazer Você pode fazer isso pra todos os jogos Olha o Tony Hanks Vamos ver aqui no Tony Hanks Tá aí Então você tá vendo Você vai fazer Faz o upload Pra você não perder os dados Aí que você tem No seu console E poder baixar ele em outros consoles Pode baixar na casa do amigo Pode baixar quando você comprar O seu Play 5 E trocar de console Seu Play 4 deu pau Se você quiser comprar um novo Você vai poder baixar de novo Então aproveita Você tá pagando por isso Afinal de contas, né? Quem tá pagando a PSN Plus Também tá pagando por isso Então aproveita Usa Usa lá mesmo o seu armazenamento Pra você não perder Nenhum dos seus dados Beleza? Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dessa dica Gostaram ou não gostaram Não esqueça também De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também